Opa! Bão? Bão! Vou fazer um outro vídeo sobre essa coisa, sobre as músicas que a gente vem fazendo só que hoje não vai ser sobre uma dessas de afinação alternativa não Peguei o gancho da... que a gente acabou de lançar o lyric video da Conjura que é uma música do nosso último disco, o Tribes of Witching Souls e vou falar um pouco sobre ela ela é uma peça que se distor um pouco dentro da nossa obra porque nós somos uma banda que tem um nome gaélico irlandês, né? o Tuatha, Tio Radeidana, que canta em inglês já cantamos sobre mitos e mortes da cultura, literatura e folclore irlandês claro que não só isso, mas é... foi muito isso nós somos uma banda que até se canta essas coisas celtas porém nós somos de Minas Gerais e essa... a Inconfidência Mineira, Tiradentes essa conjuração, né? Mineira, ela é uma coisa muito forte pra nós ela marca muito a nossa formação enquanto povo a constituição do povo mineiro enquanto povo, né? dessa coisa da identidade... a identidade mineira tá muito forte no nosso imaginário e... então, cara, foi super salutar antes a gente pensava, alguns anos atrás fazer uma obra conceitual sobre Minas Gerais a gente não sabia se seria sobre a febre do ouro que daria um super épico seria desde a descoberta das minas a formação do povo, o povoamento do território até a Inconfidência Mineira ou seria só sobre a Inconfidência? só que quando a gente tava fazendo o Tribes veio essa musiquinha que eu fiz no piano, vou mostrar pra vocês uma coisa e... falei, cara, putz, nós não vamos fazer um disco, um texto assim, um trampo do caralho quer dizer, quem sabe, né? mas... fazer uma música agora eu fui lá e escrevi, fiz um resuminho assim do que eu gosto, assim, claro que eu... é... enalteço um pouco as pessoas ali romantizo um pouco a figura e tudo mas... ali é um resuminho da Inconfidência, né? claro, sem nenhuma pretensão acadêmica mas é... dá pra quem não conhece muito dá pra... é um resumo, saca? é... a Inconfidência é um assunto que eu estudo há muito tempo eu gosto demais, eu devo ter lido uns quase... mais de cem livros, artigos, teses, dissertações sobre Inconfidência Mineira e tudo em torno dela e isso, sem contar, são quase devassos, né? os autos do devassos da Inconfidência que já são... volumosos, né? que é toda investigação, todo o inquérito e as acaliações, os depoimentos dos... dos Inconfidentes de todas as testemunhas e tudo mais então a gente fez essa música é... ela tem um lance bem celta no começo com muito banjo e whistle e depois ela cai na parte mais diferente ela é meio... é um metal meio obscuro que depois muda, parece um pouco de... o Dixon com o refrão que muda totalmente é que vamos lá... ele até para pra entrar, né? no meio tem uma outra sessão celta uma coisa bem Irish, parece uma... umas tunes no meio e mostrar para vocês, é... como é que a gente faz música às vezes, né, cara? às vezes a gente tá... tá assim do nada e vem uma música na cabeça e aí, para você não esquecer, não tava no estúdio na hora, tava na sala de casa peguei o celular da minha filha e da minha mãe, não lembro e falei assim, preste aí para eu gravar só que eu tô campeando e tal e aí eu gravei para depois lembrar, né? ela fica só que dá pra ele não esquecer, né? não esquecer Música Doido, né? É isso aí. Então eu vou tocar... Eu não sou pianista, não toque-tá-la. Eu sei brincar um pouco. Eu venho compondo muito no piano desde a época do Quernum, em 2013, que eu peguei umas aulas com o Degar, vou começar a estudar aqui em casa com o piano. Foi por aí. Então, o Conjura nasceu disso. Agora a gente lançou esse livro aqui em vídeo. Não deixe de assistir. É isso aí. Vou tocar um pouquinho dela agora. Valeu. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. Não deixe de assistir. Eu não deixe de assistir. Eu não deixei de assistir. Euっちeti Esse você deu. Eu cheguei no pontinho.